NOSOS DEFENSAS SÃO MALOS! O Corinthians perde o grupo da terça São Panamá, São Barcelona de Goiás Essa semana tá ótimo Meu amor de Deus, meu Deus Cara, na moral... Aí está o segundo de São Paulo São Paulo ganhou de novo Caleri que sim Tu é o local de Barcelona De São Paulo Onde eu pensava Se acabou... Como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Noche Hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube E hoje temos as maiores Reações sul-americanas reagindo A uma vitória importantíssima Do São Paulo fora de casa Contra Barcelona E não sei Ecuador, né? Muita força a linchada de Barcelona Para os ecuatorianos que se metem aqui no vídeo Uma derrota bastante complicada E parabéns para a torcida tricolor Uma vitória incrível Na estrela do Superdia Nosso ex-treinador Nós somos torcedores da LDU E temos muitas saudades de ele Ele foi campeão com nós da Sul-Americana Tornaio Equatoriano E agora está voando Queremos que tenha muito sucesso no São Paulo, né? Com isso para mim já está voando esse cara Esse cara é muito bom Jogou muito Jogou muito o Superdia Poderia ter muito mais goles, né? Deixaremos os lindos vídeos originais Na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os seus canais Que vamos a trazer agora mesmo Canais recomendados Topes demais Deixa seu like Inscreva-se lá no nosso canal E vamos diretamente com o vídeo E parabéns a São Paulo Uma coisa mais A melhor... Quarta-feira é do São Paulo, né? Nove e quinta Não interessa, né? Não interessa a mesma coisa, né? Vamos diretamente com o vídeo Como mesmo, irmão Não interessa Ele sai para pressionar, o tiras E encontra grietas Aí São Paulo Que está activando o contra-ataque Te pode ganhar Mira aqui como dieron a volta Aí se complicou Calero Aí está... Aí vai perlazar La primeira que encontra muito espaço é São Paulo Gol Aí está Fuego a Elio Centro cruzado Caleri Todos vivimos na frevia Narradores ecuatorianos Boca no Caleri que gol Tu madre Eso de ahi Es lo que a mi me cabrea Estoy arretto Y Morato Revoltado, né? Sim, pero por que? Simgato Ñaño, pero tienes que salir a jugar Estás de local Por lo menos los primeros veinte Sale y planteale un partido Sales a no perder Feo eso Igual lo estás perdiendo Ahí está Ese... Ese es el castigo Hacer un equipo ratonero Ahora vai a Barcelona, né? Mira, mira, mira Mira que mal parado Queda Perlazar Elicadisimo Pero... Fijate como juega Con extremos hacia adentro Uy, Barcelona, eh? Pero Dios Barcelona no merecia Seguir empatando el partido O que no había tenido ninguna clara Todavía São Paulo Pero salió a esconderse Barcelona Eso no debería pasar Eso es lo que la gente le cabrea Así es que São Paulo estaba en casa No moro un bis Parecía eso, mano Sosinho 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 Son muy buenos, eh? Espérate Seguir Ven A un nuevo Espérate Si Están O Están Necesitadas Un El Espérate O que é que é? O que é que é? Ele matou tudo E se ela virou abaixo Não vi o gol Não vi o gol Até a música Não vi o gol Foi ter vindo o celular E Aníbal Chalá Está fazendo moenca Ali Sof. 25 Marquinhos Forceros Ah Ah Equador muito mal Na liberta Ontem e hoje Nada Não há falta de arboleda Se leva a trindade Nada o que reclamar O Barcelona é um desastre O merito do São Paulo Que desastre defensivamente o Barcelona O merito Seu time ficou longe Oi, tu és barcelonista, Roy Não tenho ouvido a tua equipe Olha, olha Olha Deixa o ar, escreve no canal É nóis Tamo junto, bora pro jogo Barcelona Bora Barcelona, é um a zero Só não deixa os caras ganhar Só não deixa os caras ganhar É isso O São Paulo só não pode ganhar Ganhou Vai ficar no Mano Mano contra o Vargas Vai ficar no Mano Mano contra o Vargas Vai botou a bola para a área Subem o cara nele Vai ficar no Mano Não acredito Meu Deus Falta bem Falta bem Falta bem que é ele Tá perto aí, mano Vai ser lá Segundo golo Tira Não, Alisson Não Nada dá certo pra Corinthians, né Nem secar Força, né Força Que fácil, né Que dá Corinthians Que fácil que dá Corinthians Aposto o jogo Corinthians perde Palmeiras ganha São Paulo ganha Vai se lascar Pelo amor de Deus Não dá não, mano Não dá Não dá, cara Não dá, mano Corinthians perde Não dá mais Não dá mais Merences Falou, né Mano, ia ser gol de cabeça É típico jogo que os caras lançam bola e faz gol de cabeça brigando É, e passa do Ferreirinha, né Eu não sei o que que o Carpini, mano O Carpini, os trabalhos que ele fez eu achava ele bem, mano Ele foi o pessoal que começou a inventar Tipo o Ferreirinha o melhor jogador de chave no Pan Mas é pressão, né, velho Tem que ganhar um monte de merda de time Nossa, mano Esse time do Barcelona É o Barcelona da Shopee A Shopee Ah, mano Ah, mano Ah, meu goleiro também, pelo amor de Deus Cabeça de cobra fazendo gol Cabeça de cobra Para os que são daqui de Ecuador Ficou Barcelona de Mercado, mano Ele foi tarde e demorou pra voltar O que é isso? Já assim, velho? Já assim? Porra, comecinho do jogo, fi Assim que começamos Novo São Paulo, mano Já tocaram do Caleri Toca dele que gol Cara, na moral, que cabeçada do Caleri, velho Boa jogada Ferreirinha muito lúcido, cara Muito lúcido Chegou e esperou o Caleri jogar Ferreirinha joga muito, mano Mano, ele tinha dois, cara E mesmo assim, consigo cabecear, cara E olha aí, velho No rebote, mano No rebote do escanteio Olha o que aparece, velho Alisson Gente, infelizmente, a gente não pode colocar os lances na tela A Comembol, infelizmente, o robôzinho está pesado Sem imagem Mas, enfim, eu sei que é chato Mas, infelizmente, é o que a gente tem que fazer Copyright, né E vindo a São Paulo Minuto, esses E aí, tá Simplesmente tocando Ni le estava Llegando muito São Paulo Ataca e nos marca o primeiro gol Assim de simples, muchachos Ojalá o Barcelona não termine Simplesmente assim, favor Já é que não pode esperar que ganhe o Barcelona Vai ao centro, arriba Cabezazo ofensivo Saltou o Rai Pulitazo de pelota Relote Que miércoles Que miércoles Que miércoles loco Aí está o segundo de São Paulo Como pretendemos ganar Se cambiamos de técnico Aún não pode nem dirigir E vamos a dar um São Paulo Que é mais forte Que o dia é de novo En esse equipo Já tinha mais dias Com o equipo brasileiro E já se vê A mano de Luís Sub-el-dia Já tem o dedo do Sub-el-dia Falando O laço A mão O dedo O dedo O dedo Mas Llegou muito livre Estava sozinho Libre O único gol Que estava rodeado Com dois amarillos Caleri Caleri Não sei que tanto é precisão Del bubão que centra Ou descuido De os defensores Hermano Falando Não sei se é Ruz 2A Que diga isso É um culo de erro É na defesa É um culo de erro 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 Desde que o segue Mal parado Sosa No jodas No jodas Que cojudei de gol Que cojudei de gol Hermano Puta madre Vem cadera Falando E isso é uma cojudei de gol Hermano É um culo de erro É um culo de gol Que cojudei de gol Não jodas Não jodas Não jodas É um culo de gol É uma cojudei de gol Todos aí Como cojudei de gol É um culo de gol É um culo de gol Já ganhou do Coríntia Quebrou o tabu Quebrou o tabu No meio de gol No meio de dois zagueiros O cara Ele cabeceirou Cara Tu é Você é moleca de macho Rapaz Cara É um culo de gol É um culo de gol Irmão Que molecagem é essa E na Liberta Todo mundo ganha Todo mundo ganha Só o Coríntia que não ganha Até o São Paulo Na Sul Na Sul americana Não ganha Ganhou fora Foi lá no Equador Mas o Guadão perdeu E o cara foi lá A melhor quarta-feira de Libertadores da do São Paulo Hoje é quinta Não interessa Não interessa, cara Aí, aí Olha o São Paulo Simplesmente Não tem nada, velho Esse Barcelona é muito fraco, cara Não, não chegava Só precisa chegar um Acertinho na cabeça do Calera Uma O Calera vai pensar Vinte, eu tô aqui Uma, manda uma pala pra mim Calou, que nem fraco, mano Ah, pronto Tem o Q3 marcando o Calera Sim, o Calera é tranquilo Tá jogando muito ruim Barcelona, né Ultimamente A gente do Equador Diz aqui Está com o Mideville Fimário Que velocidade Sabe que eu acabei tranquilo Que esse não é a bola Ai, goleiro Ai, te segura O goleiro, meu Olha Ai, prejuvenção Que goleiro topeira, mano A bola no ano Ai, as ilha para ele O que? Ele tá fazendo o que aí, goleiro? Agora é o goleiro O goleiro Não, não, nem um tiro Se solta ali Tá, tá Ele chegou Chegou um atrasado Já que aí Só tem que fazer Viene São Paulo Gol de São Paulo Senhoras e senhores Caleri Caleri, claro que sim Que gol Caleri que sim Gol de São Paulo Como cabeceou bem, como deixaram Tan solo a Caleri Chegou sozinho, Paulo Gol de São Paulo Senhoras e senhores Se quedou completamente dormida Repito, dormida La defesa de Barcelona Ataja a Burray la primeira E de rebote, São Paulo Marca o segundo Dormida la defesa de Barcelona E de rebote, São Paulo 0 a 12 por el partido Ah, então eu creo que puse empate entre Barcelona e São Paulo O São Paulo vai dar trabalho na temporada Depois da chegada do Zubeldia O São Paulo dominou a partida Contra o Barcelona Zubeldia Zubeldia E a verdade é que o São Paulo tem que ser respeitado Sou belo deus O São Paulo é tricampeão da América O São Paulo é tricampeão mundial E hoje fez uma partida a nível de São Paulo Olha a diferença O São Paulo ganha de meia do Zubeldia Para o São Paulo De duas semanas atrás Com o Carpini Em uma partida mais fácil Contra o Cobressal Dá pra sentir a diferença? O São Paulo ganhou contra o Cobressal No final No sufoco Sem jogar bem E olha o São Paulo Fora de casa Contra o Barcelona O São Paulo ganha de forma tranquila Massacrou E jogando bem Repito Esse São Paulo do Zubeldia Vai dar trabalho nessa temporada Tem o time bom O Zubeldia já organizou o time Na estreia do Zubeldia O São Paulo já estava organizado O São Paulo que já estava bem organizado No final de semana Pelo campeonato brasileiro Onde o São Paulo goleou Venceu por goleada E o São Paulo vence o Barcelona do Equador Na estreia do Zubeldia Sem levar gol Jogando bem E a verdade é que o São Paulo Tem que ser enviado na Libertadores Porque tem uma camisa Que é em torto o varal Socorro! Alguém me ajude! Eu sou do jogo ali Ele tá tentando me matar Cuidado! Cuidado! Gol! Gol! Está pelo lugar! Está pelo lugar! Gol de São Paulo É muito incrível! Está pelo lugar! Está impedido, Paulo Está impedido! É que é incrível! É incrível! Assim não seja fora do lugar Barcelona não está Barcelona, você é o local! Você é o local, Barcelona! São Paulo é que é Equatoriano agora! São Paulo é Equatoriano agora! São Paulo, de onde é São Paulo? Onde está São Paulo? Onde está São Paulo? Onde está São Paulo? O Barcelona esqueceu que estava em casa! É incrível! Burrai, salga! Ih, Burrai, saliu! Ah, Burrai! Mais um, Alisson Acabou com tudo já! Acabou! Acabou! Desistiu! Não quero ver mais esse time aí! Ai, Deus meu, Santo! Ai, Deus meu! Meu Deus! Do céu! Ai, Deus meu, Santo Cristo! Não é culpa de Burrai! Burrai te rechazou bem, mas se quedou... Não, não é culpa... Não é culpa do goleiro, Burrai! Não é culpa de Burrai! Isso fala... Mas? É culpa de Burrai! É culpa do Burrai! Burrai, se ele acabou o Prime, muchacho! Se ele acabou o Prime, é Burrai! Acabou o Prime! Não é Burrai, não, Pan! Olha, Burrai, o que lhe passou, Pan! O que aconteceu com o Burrai? Argentinos! Que relação! Eu gosto muito dessa comemoração desse cara, mas... Legal! Demais! Comemorar! Segundo gol! Vai em centro, arriba! Cabezazo ofensivo! Saltamos, Rai! Punitazo na pelota! Rebote! Surnação, arco! TOL! Alisson! GOOOOOOOL! Gol dele! Gol! De San Pablo! Lo hizo Alisson! El puñetazo de Burrai! El rebote favorable a los paulistas! Y cuando menos lo merecia... San Pablo por el segundo! No pior momento, por... Cuando menos mereceu, Falo! E gol! Resumo do jogo! Acabou! Chao, Barcelona! Chao, Barcelona! Se acabou! Y cerca estuvo de la goleada, El Sao Paulo! Perdo da goleada, falou! Soltura! Com suficiência! Com propiedad! Pisando... Qualidade! Chimaço! Sao Paulo! Estadio lotado! Para isso! Pero históricamente, el que realmente representa bien a este país en Copas Internacionales se llama Barcelona Sporting Club. No como otros que los sacas de la altura y se cagan. Patrón ele o reto tan fuerte Lo que yo pensaba! No como otros que los goleada, Los baños que... Los baños que están ametidos... Los baños con el Pileada, Los bañositos queencem en sadece Всем que les cope back. Tomecmando como la... Los baños de los�라는 paraforar Corell de Marostel Scorpio Noticias que denun� � saludos Salvou o São Paulo Agora pro final Aí ó Aí ó Ei, caralho Não é certo Ainda certo Boa, Luiz Zubeldia Começando com a direita Agora é o Palmeiras Agora é o Palmeiras Não tirei o cabelo, Ferreira Até agora Boa Justo Chegou pra isso, né? Bois Nélio, Tricolor Bois Nélio, Tricolor, de Zubeldia Tá no Equador Deputado importantíssimo de São Paulo Se eu não me engano É a primeira vitória No São Paulo No Equador Não me engano é O São Paulo é gopeiro, né? O São Paulo é gopeiro Libertadores Certo Libertadores é 11,5 Lá pro São Paulo 2x0 E bora a busca Da classificação No grupo O São Paulo tem a ideia Deu nível O São Paulo também Mas vitória importante Jogar o São Paulo Jogou bem Merecia até ter feito mais Certo Contra a Silva joga a bola Tá louco E olha No canal Splay Colocaram Colocaram o escudo do Barça Não do Barcelona A imagem do Barcelona Da Espanha E não do Barcelona Do Ecuador É uma brincadeira Faz parte, mano Tudo lado, né? Tudo lado E eu vou falar uma coisa Pra mim Zubeldia Zubeldia É um treinador Crack Era um treinador De nosso time LDU Daqui do Ecuador E a gente falava Com esse cara LDU vai ser campeão Da Libertadores Algum dia, né? Falávamos isso Pra mim era favorito Porque foi campeão Da Sul-Americana Também E mudou tudo Mudou tudo Mudou tudo Tudo Um grande treinador Um grande treinador Um grande jogo Jogo ofensivo É muito Também defensivamente É muito forte É muito forte Não toma muitos gols Não toma muitos gols Lembremos que A LDU Perdeu Três jogos Em uma temporada Com Zubeldia Perdeu dois com Barcelona Perdeu O Conorense Na Liga Pro No torneio equatoriano E eliminou São Paulo Eliminou São Paulo E vocês conhecem mais Agora vocês têm a subir Esperemos que dê certo Para ele Deseamos que ele Desejamos Desejamos isso Para ele É verdade É verdade E parabéns para o São Paulo Parabéns para o Tricolor Uma vitória Gigante Importantíssima Agora mesmo Já tem seis pontos Está mais tranquilo Talheres tem sete E Barcelona já está quase eliminado Em este momento Já está eliminado para mim Vai lutar Para a Sul-Americana Eu acho que vai classificar Barcelona Para a gente de Ecuador Eu acho que Barcelona Ahorita tem que enfocarse Na Sud-Americana Sim ou sim classificar Na Sud-Americana Porque, bueno Ganarle a Cobresal De local Eu acho que é muito possível Me disculpa Pero o que ha estado Hacendo Barcelona Últimamente Me parece Muito mal E isso que nós Isso é da verdade Já sabem Parabéns para o São Paulo Deixa seu like aqui abaixo Se você gostou do vídeo Do conteúdo da compilação E comentem lá Nos seus comentários Vocês que acharam Das reações Que para mim Como sempre é o top E se inscreva Se lá no seu canal Que é muito importante E você pode Ajudar muito a gente Com isso, né Até na próxima Ria E obrigado Sobre Deus